Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros Para quem não me conhece, eu sou o William E galera, eu queria mostrar para vocês hoje esse relógio Smart Craft Que a gente vem restaurando de monte aqui na Velomotors, tá? Da marca Mercury São instrumentos utilizados em diversas embarcações De pequeno, de grande porte E eles vêm dando bastante defeito, pessoal Em alguns casos eles acabam tomando muito sol Muita luz solar em cima dele ali E acaba queimando a tela dele E inutilizando a peça Você não consegue ter a nitidez do LCD E não consegue enxergar os caracteres Não precisa jogar fora e partir para a compra de um novo É possível restaurar A gente vem restaurando boa parte desses instrumentos Esse mesmo é um que estava com a tela totalmente escura, tá? Ele tem diversas informações da injeção eletrônica de suma importância Para a embarcação e para a saúde aí do motor, tá? Você que tem um instrumento desse e está precisando de manutenção Você pode estar trazendo em mãos aqui na Velomotors Estamos situados na zona sul de São Paulo, próximo a Vultantã Ou encaminhando também por correio, tá pessoal? Aqui no canto do vídeo tem o nosso WhatsApp Pode adicionar a gente aí Que a gente até tem o maior prazer Encaminha o endereço aí E auxilia vocês ao envio da peça, ok? A princípio é isso pessoal E um forte abraço a todos